TV PRTB, mais uma vez com você. 2014, tá aí mesmo, hein? Vamos nessa. Bom, comentário agora a respeito dessas cositas, né? Essas coisinhas de fidelidade da TAM e da Gol. Tô lendo aqui no jornal, gente, olha aqui. Que o Esmaio, né, captou agora um bilhão. Esmaio e da Gol, hein? Da Gol, captou agora em torno de, levantou um bilhão e cento e trinta milhões de reais, né? Seu lançamento de ações. É a segunda empresa do setor de fidelização entrar na Bolsa, hein? Primeiro foi a TAM, olha. A Escapitou sete, seis e vinte e três milhões vendendo ações no mercado, hein? Veja bem, hein? Só que eles captam, faturam e não devolvem. Veja bem a TAM. Vamos falar das duas, hein? Por quê? A partir do dia primeiro de junho, a TAM agora, né, começa a cobrar o dobro de milhas para se viajar no Brasil e do Brasil para o exterior. Quer dizer, ela tomou o dinheiro do povo, só quer faturar, né? Devolvendo a metade em matéria de viagem. Isso pode? Atenção PROCONS do Brasil, atenção CNJ, atenção senhores procuradores. Essas empresas não querem dar calote no povo brasileiro, que acredita que ao viajar estão acumulando milhas e na hora de receberem é a metade que vale. Isso é calote. Sextelionato, me acusem, me joguem na justiça. Eu duvido, porque é verdade que eu falo, não é verdade? Muito bem. E agora, ainda mais, querem que o governo de São Paulo reduza os impostos da gasolina aqui. Não é verdade? Já tem lá em Brasília. Com certeza não vão devolver isso em benefício para o povo, para o viajante, para o usuário. E a senhora Goa, que teve um prejuízo enorme no ano passado, também lançou agora o Esmaio, arrecadando quanto? Um bi-130, um bi-tio. Estão mandando, inclusive, para mim cartõezinhos, até revalidando, porque querem a gente como cliente. Na hora de devolver, vão dar sabe o quê para a gente? Pacotinho com biscoitinho lá. Nem água, querem cobrar tudo. Mal, mal, um sorriso. É isso aí. Por que que é esmaio, hein? Deveria ser sorriso, né? Sorrir. Mal, mal, um sorriso, porque não um sorrinho para a gente. Nem na hora de comprar passagem e nem na hora de se viajar no avião. E atanco a sua fidelidade, que é infiel ao passageiro. Meus senhores, justiça neles. Eu, por exemplo, recentemente fui querer uma viagem com pontos. Querem ir para a Europa? Eu tinha que ir, tenho que ir ainda, né? Era 120 mil milhas para ir e voltar. Agora querem 180 mil milhas só para ir. Quando é que eu vou ter isso? Claro que eu viajo muito, né? E preciso, né? Muitas vezes ir lá ver como é que estão acontecendo as coisas de aerotrens no mundo todo. É necessário? É viagem de trabalho? Querem o dobro. Na hora de lançar aqui as ações e ganhar dinheiro, bota para dentro. Ou é incompetência ou é roubo? Qual dos dois? Não sei. Mas, cabe a justiça observar. Tem gol. Fatura o povo. E não devolve. E se devolve, devolve pela metade. É isso aí, gente. 2014 está aí mesmo. Vamos nessa. Um abraço. O que é 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 Obrigado.